É hora de brincar com a... Olha só tudo o que acontece com o nosso planeta quando as pessoas não se preocupam com o meio ambiente. O óleo de cozinha que é jogado na pia desce pelo esgoto e vai parar no rio ou no mar. Esse óleo cria uma camada grossa sobre a água impedindo a passagem da luz, do sol e do oxigênio acabando com a vida na água. Os saquinhos plásticos usados são jogados por aí e acabam na natureza. Rolfinhos, tartarugas, piranhas e outros bichinhos pensam que esses saquinhos são alimentos. E tentam comê-los. E também estamos desmatando nossas florestas. pra fazer móveis, papel ou só pra plantar capim pra boi comer. Quando não queimam tudo! Deixando muitos animais sem ter onde morar, sem família... Ai, ai! É uma pena que pra construir represas e gerar energia que é tão importante pra todos nós, O homem precisa devastar algumas regiões cheias de vida com tantas variedades de plantas e animais. Se houvesse outra maneira de fazer isso sem causar danos ao meio ambiente... A chuva causa enchente nas cidades porque a água não tem por onde escorrer. Porque os bueiros estão cheios do lixo que as pessoas jogam por aí. E as pessoas que constroem suas casas em morros ou aterros correm perigo por causa dos deslizamentos. Ai, 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 ai... E de quem é a culpa? Pessoal, precisamos tomar mais cuidado com o que fazemos. Porque quando causamos mal ao meio ambiente, estamos causando mal a nós mesmos. Tem gente que faz essas coisas porque não sabe, ou não conhece, ou não foi bem educada.